Aliás, o NoBreak tem a mesma função da fonte capacitiva? Não pessoal, o NoBreak tem a função de manter uma autonomia de alimentação para o relé de proteção e os sistemas auxiliares que vão fazer a proteção do sistema elétrico manter eles ligados com uma autonomia interessante mínimo de 4 horas que é o que as concessionárias de 1 a 36.2 KV exigem de você o trip capacitivo é uma redundância de fonte para poder fazer o acionamento da bobina de abertura pois ela dá um impulso muito forte que garante que essa bobina seja alimentada da maneira correta e seja feita uma abertura segura do disjuntor então a fonte capacitiva serve para alimentar a bobina de abertura energizar a bobina de abertura quando algum sistema mandar o disjuntor abrir que é um sinal de trip, um sinal de botão de desliga que o cara coloca lá no disjuntor também então a bobina de trip, o trip capacitivo, a fonte capacitiva é para alimentar a bobina de abertura a redundância de fonte para a bobina de abertura está prevista na NBR 14039 e o no-break para manter o relé ligado para que ele continue monitorando o sistema mesmo sem energia por que isso é importante? porque se restabe... vamos dizer que o TP que está alimentando o relé diretamente se a energia cai o relé desliga e aí se tem um curto no sistema e ele volta pode ser que o relé, muito provavelmente, o relé não vai enxergar a falta porque ele está inicializando e aí o pau está comendo, estragou o planeta todo até ele enxergar pode ser até um TC que está sendo danificado e aí vai prejudicar e danificar muita coisa